O meu canto é minha arma O meu canto é minha arma É por onde me escapa a alma Tem um canto de gozo e um canto de dor É um canto de ação e outro a um pecador É de grito de baia, é de palma É de grito de baia, é de palma O meu canto me sustenta O instrumento tem a vida É por ele que eu amanheço Tem um canto de fome Tem um canto de pato Tem um canto de morte Tem um canto de pato É de palma, é de palma É de berço É de palma, é de bar É de berço O meu canto é minha cor É meu ódio, é meu amor É a terra que me devora É de palma, é de palma, é de palma É de palma, é de palma, é de palma, é de palma O meu canto é minha cor É de palma, é de palma, é de palma É de palma, é de palma, é de palma É de palma, é de palma, é de palma, é de palma Obrigado.